Criadores de mudanças? Hum, o que é isso? Como é que eu posso ser um criador de mudanças? E se você quiser saber mais sobre esse assunto, então vem comigo que eu vou te explicar. Como podemos ser criadores de mudanças através de um programa em busca de autoconhecimento, autodesenvolvimento e crescimento constante. Quando nós refletimos em quem nós somos, nós abrimos o leque para a maior compreensão de nós mesmos e mergulhamos no oceano do autoconhecimento desvendando os nossos próprios mistérios. E para entendermos mais sobre como realmente funcionamos e quando percebemos que nós não somos apenas esse corpo físico e sim existe muito mais e tudo está interligado. E quando nós passamos a compreender melhor como é a visão da nossa alma e tudo que envolve nesse processo, nós nos transformamos e tudo muda na nossa vida. E para te ajudar com tudo isso, nós criamos o Programa para Criadores de Mudanças, que é uma vivência online sobre psicologia da alma, o poder do nosso subconsciente e a ativação do nosso DNA multidimensional. E tudo isso será mostrado a você através de técnicas, conhecimentos e exercícios práticos entregues em suas mãos, que são verdadeiras chaves para sua transformação como uma metamorfose para sua ascensão. Em uma vivência que dá um vasto treinamento e novas conexões, trocas de experiências e muitos exercícios que te levam a sentimentos e sensações que você nunca experimentou antes, porque é dessa forma que entendemos nós mesmos e aos outros. Entendemos que todos nós estamos e fazemos parte de um processo, e nos transformamos e criamos ferramentas para viver a nova era. Essa vivência vai te proporcionar diversas coisas e entre elas vai te ajudar a expandir mais e mais a sua mente, clareando sua percepção sobre a visão da sua alma, o poder que você tem aí dentro através do seu subconsciente e a sua parte multidimensional que está aí dentro, dentro do núcleo do seu DNA. E o que acontece no nosso interior conectando com os nossos campos e corpos mais sutis. Bem, falando mais profundamente sobre o que é que você vai aprender sobre a essência da sua alma, compreendendo o mundo das mônadas, a visão da alma e você vai entender como funcionam os nossos campos áuricos, a compreensão sobre o corpo etérico, mental e ovoides. Aprofundamos também nos ensinamentos sobre a aura, aprendendo técnicas que ajudam a ativar o terceiro olho e sobre os chakras da quarta e quinta dimensões e como tudo isso está interligado. Além de tudo isso, você vai receber bônus especiais sobre entendimentos ricos e benefícios de despertar da Kundalini e passos de canalização, além de muitos outros conteúdos, porque essa é apenas uma parte de sua jornada que vai abrir portas para um novo mundo, vivendo neste mundo, mas não sendo esse mundo. Novas possibilidades, novas realidades que serão mostradas a você, ajudando você a apertar o botão do modo viver. Assim, você consegue viver com mais plenitude e experiências mais felizes e prazerosas através da conexão, do conhecimento, se autoconhecendo e conhecendo o processo do outro, sendo realmente um criador de mudanças. Gratidão! Eu me chamo Michele Vernier e se você quiser saber mais sobre esse assunto, participe da semana para Criadores de Mudanças. Então, basta você clicar no link ou no botão que está aparecendo em algum lugar deste vídeo ou na descrição do vídeo e até mesmo na bio do meu perfil do Instagram. Gratidão por estar junto com você. Nos vemos em breve. Namastê!